Seu parente tem problema ambiental, você tem que avisar, cara. Vai matar o cara de dentro, cara. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. Vai matar o cara de dentro, mano. Viu que bagulharde, cara. Pode, meu Deus do céu. Vai matar o cara, velho. Pode, cara. Pode, cara. Vou pegar o cara. Vai matar o cara. Obrigado.